Os trabalhadores a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura seguem o processo de montagem do Natal Iluminado de Caxias. Os trabalhos se concentram na Avenida Senadora Alexandre Costa, onde acontece a retirada dos abajus e a instalação dos arcos, onde são instalados centenas de lâmpadas. Estamos cumprindo o cronograma pré-determinado, um contrato feito desde o ano passado da CCL, com a empresa que ganhou o ano passado e esse. E nós já estamos começando os trabalhos de montagem, recuperação dos arcos e feitos árvores de Natal para que no início de novembro a gente esteja com o nosso Natal Iluminado para receber os turistas. O Natal Iluminado de Caxias deve receber os cuidados devidos por conta da pandemia. A previsão é que até o início de novembro a cidade de Caxias esteja completamente iluminada, a fim de oferecer aos caxienses a maior experiência de magia e encanto. O Natal Iluminado já está no calendário cultural e turístico do estado do Maranhão e projetou Caxias para o Brasil, Caxias até chamada de Gramado do Nordeste, por proporcionar aos caxienses e turistas o embelezamento da cidade, ruas, avenidas, praças, prédios públicos e monumentos são iluminados, enchendo os olhos e aumentando a autoestima de todos os visitantes.